E matando a paixão recolhida Com delírio e felicidade Em Soluço você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Minhas lágrimas olharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te verás Amém